Sim, até pouco tempo atrás eu tinha extrema dificuldade em administrar minhas finanças. O pouco que eu ganhava ia tudo embora e muitas das vezes indo para lugares que eu nem sabia para onde estava indo. Não tinha conta em banco, não tinha cartão de crédito, não tinha dívidas. Dificuldade para dormir, ansiedade, problemas dentro do relacionamento. Tudo isso que a falta do dinheiro, a falta da organização financeira traz dentro das famílias, dentro das casas de tantas e tantas famílias brasileiras. E a gente sabe que é um tabu falar sobre dinheiro, é um tabu falar sobre finanças pessoais. E é por isso que eu estou aqui. Esse canal é justamente para isso, para a gente abordar isso de uma forma bem clara, bem simples, para pessoas que estão começando com pouco, estão começando do zero, e que sim é possível começar a investir, começar a mudar a sua realidade financeira, mas primeiro é sempre importante você primeiro virar a sua chave, a sua mentalidade financeira. Eu sempre digo que eu tenho duas vidas, antes e depois, depois que eu comecei realmente a adotar esses hábitos, porque realmente vira uma filosofia de vida transformador. Ok, pessoal? Então, se você está passando por esse tipo de situação ou conhece alguém, fique no vídeo até o final, compartilhe, e eu peço humildemente para você se inscrever no canal se o conteúdo for relevante. É um conteúdo, é um canal pequeno, é um canal que está começando agora, então eu peço um pouco de paciência também, mas a gente vai aqui no intuito realmente de ajudar pessoas que estão se vendo em situações difíceis e querem mudar isso. Está acontecendo comigo, eu estou mudando a minha vida, minha vida financeira, minha vida num todo, e eu quero ajudar mais pessoas, e talvez o meu relato aqui possa ser útil para você. Ok? Então vamos lá. O vídeo de hoje é como eu comecei a juntar dinheiro, mesmo ganhando pouco. Um ponto importante aqui, o nosso título é Poupando Mais e Me Organizando Melhor. Eu vou trazer uma série de vídeos com temas diferentes, com títulos diferentes dentro desse contexto. Ok? O primeiro ponto que a gente quer abordar aqui, eu vou abordar para vocês, que é o seguinte, hoje atualmente, é uma pesquisa recente, que 43% da população brasileira está inadimplente, está endividada. E até pouco tempo atrás, eu fazia parte desse time. Eu sou do interior do Rio, para você ter ideia, aqui no estado do Rio, é o campeão de inadimplentes, pouco mais de 52% da população endividada. É incrível, né? Pouco mais da metade da população está aqui, endividada. Ok? Mas, a gente vai aqui trazer conteúdos que talvez possa te ajudar. Se você está na situação, e se você realmente quer começar a investir, e quer começar a poupar, hábitos que eu comecei a adotar para mim, que funcionaram. O primeiro hábito, a primeira coisa que eu comecei a fazer, foi remover diversos gastos supérfluos. Antes, eu sempre buscava um jeito de gastar e me endividar, comprando coisas que eu nem precisava, inclusive para mostrar para pessoas que eu nem me importava. Então, eu sempre tinha esse hábito. Hoje, eu não tenho mais. Eu calculo bem, eu penso bem aonde eu vou gastar, com o que eu vou gastar. Eu sempre me pergunto, antes de comprar alguma coisa, se realmente eu preciso daquilo. Quanto aquilo vai comprometer a minha renda? E se aquilo realmente ficar fora dentro do meu orçamento, ficar uma coisa que eu sei que vou fechar o mês e vai ficar meio apertado, que vai tirar minha noite de sono, eu corto. Diminui, por exemplo, compras com roupas, compras com calçados. Passei a adotar realmente uma vida muito mais simples, muito mais minimalista. E isso realmente até transformador. Então, aquelas contas pequenas, a gente sabe, como o trabalhador sofre com aquelas contas pequenas. Uma quantinha de 20 aqui, uma conta de 30 ali, uma conta de 50 ali. E quando ele vê, o salário dele foi embora, e ele não sabe para onde foi. Então, removi diversos gastos supérfluos. Coisas que eu me fazia perguntas, me batia dúvida, se aquilo era importante para mim, se realmente eu precisava daquilo. E eu chegava à conclusão, eu sempre dava um dia depois. Eu nunca deixava para comprar algo no dia. Eu olho, vejo, e eu deixo para o dia seguinte, para ver se realmente aquilo vale a pena. Outro ponto importante, por exemplo, dentro de aplicativos, de sites de venda, quando você vai comprar alguma coisa, e você joga no carrinho, e você pensa para depois você decidir se vai comprar ou não, ele sempre manda uma mensagem para você te oferecer, um cashback, um desconto, alguma coisa. Então, até nisso é interessante. Talvez você precise de alguma coisa realmente, e você ganha um desconto, porque você não comprou no ato. Você ganhou um tempinho ali, e a plataforma vai direto, vai até vocês, querendo a compra de vocês. Ok? Então, removi diversos gastos supérfluos, é o primeiro. Segundo ponto, passei a pedir mais desconto. Vai muito de conta até o que a gente falou. Eu ainda tenho dificuldades, por exemplo, na minha cidade, ou na nossa cidade pequena, em algumas coisas, mas eu melhorei muito. Realmente passei a pedir mais desconto, a observar mais sobre isso, a pedir desconto, a pedir facilidade também no parcelamento, sem ter vergonha. Era uma coisa que a gente tem vergonha, às vezes, o pobre no geral, o brasileiro no geral, digamos assim, ele tem um pouco de dificuldade de pedir desconto. E não tem problema nenhum. Peça desconto sempre que possível. Peça. Vai se desenvolvendo. No início talvez seja difícil, a gente tem um pouco de vergonha, um pouco de molejo ali, mas já pedindo, vai se acostumando, que isso vai virando algo natural. O terceiro ponto é criar hábito de anotar todos os meus gastos. Eu sempre anoto. Eu anoto no caderno, mas você tem aí, por exemplo, aplicativos, inclusive, onde você pode anotar seus gastos. Então, anote seus gastos. Conta de luz, conta d'água, internet, aluguel, prestação do carro, enfim, anote seus gastos. Anotar, você está visualizando aquilo, ele te dá uma referência maior do que você está gastando. E força também, você lembrar daquele gasto que você, no dia a dia, se você não anotar, você não vai lembrar. E aí, quando chega no final do mês, aquele gasto que te pega de surpresa, que você tem que pagar, e aí você fala, caramba, quem nunca, né? Pô, aquele 100zinho que eu estava esperando, que eu achei que tinha sobrado, e ele não sobrou, porque eu tenho que pagar determinada conta. Então, quando você anota os gastos, você vai identificar aonde você tem que parar. Opa, peraí, vou dar uma segurada aqui, porque já está passando o meu limite, não tem nada esquecido aqui, então, tem que dar uma segurada, que eu preciso fechar essa conta no azul. O quarto ponto, tá, é criar pequenas metas financeiras, por exemplo, e quando elas são alcançadas, eu renovo com um pouco mais de desafio. Criar objetivos muito distantes pode criar sentimento negativo, e isso pode estar muito distante da sua realidade. Eu fico vendo, até no meu canal no Instagram, enfim, conversando com as pessoas, que não é problema sonhar alto, mas, tudo você tem que ter uma realidade. Então, não adianta, por exemplo, eu sonhar com uma Ferrari agora. Vai demorar, talvez nem chegue, né? Então, eu teria que transformar realmente a minha vida de uma forma muito gigantesca, quase que impossível, para isso acontecer em tão pouco tempo. Então, quando eu crio pequenos objetivos, por exemplo, cara, eu quero juntar X valor até o final do ano, e aí, quando você consegue chegar nesses valores, primeiro que esses valores, por eles estarem palpáveis, eles te dão gás, eles te dão ânimo, te dão energia, te incentivam a você conseguir aquilo. E quando você consegue, aquilo te dá uma satisfação pessoal muito grande, que aí você vai querer mais, você vai querer se desafiar mais do que você ter só apenas um desafio muito longe e não ter pequenas metas. Pequenas metas fazem grandes desafios, grandes metas. São de pequenos que a gente conquista coisas maiores. Não é problema, eu tenho metas grandes, mas eu tenho pequenas metas e quando essas metas vão sendo alcançadas, eu vou renovando, isso vai me dando mais gás. Eu tenho certeza, para falar a verdade, se eu não fosse as minhas pequenas metas, hoje eu não estaria nem aqui com esse canal no YouTube, com meus investimentos, com as minhas aplicações, com meus hábitos. E o quinto e não menos importante, aliás, extremamente importante, que é se pagar primeiro. Essa é uma frase muito usada e funciona. Primeiro me paga, como é que é, Gil? Como é ele me pagar? Como assim? Como é ele me pagar? Não me entendi. Por exemplo, quando a grana entra, você recebeu o pagamento. Ou você que é autônomo, eu, por exemplo, eu sou autônomo, eu trabalho para mim mesmo. Entrou uma grana, eu já defino um valor que eu vou separar. Eu já defino aquele valor. Eu vou tirar 10%, eu vou tirar 20%. Independente do que aconteça, eu vou me pagar primeiro. Eu não vou deixar para o final. O dinheiro vem, eu pago minhas contas e se sobrar, eu vou lá e guardo esse dinheiro em uma conta digital ou invisto. Enfim, eu guardo onde você quiser guardar. Isso geralmente não vai funcionar. Isso provavelmente não vai funcionar. E você sabe disso, porque provavelmente se você está buscando esse tipo de conteúdo, talvez você já esteja procurando alternativas para poupar. E você talvez tenha adotado isso a vida inteira. Se sobrar, eu guardo. E aí, obviamente, que não vai guardar. Então você primeiro se paga. Isso vai te forçar. É como se fosse uma prestação para você mesmo. É uma prestação para o seu futuro. Isso vai te forçar a você se incentivar a guardar dinheiro e você a viver com aquele menos, aquele 10%, 20% que você separou. Isso, cara, é transformador. Transformador. Ok, pessoal? Então aqui, pessoal, são alguns hábitos que eu adotei para a minha vida. É uma série. Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso de hábitos realmente que vêm transformando a minha vida. Para você ter ideia, há três anos atrás, eu não tinha nada. Eu não tinha nem 50 reais de guardar. Nem 50 reais. E hoje, graças a Deus, eu venho conseguindo juntar dinheiro. Eu venho conseguindo acumular patrimônio para poder vislumbrar realmente um futuro melhor para mim, para a minha família, enfim, para as pessoas que eu amo. É por isso que eu estou aqui em busca de renda passiva, poder sair da corrida dos ratos, realmente ter a liberdade financeira, uma aposentadoria visando realmente a longo prazo. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, esse tipo de conteúdo foi um conteúdo curto, realmente dinâmico, mas é objetivo mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer nos incentivar a trazer mais conteúdos, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e comente se você já passou por isso, se você conhece alguém que está passando por isso. Enfim, conte um pouco da sua história, vai ser muito bacana conhecer e dar dicas também de o que pode estar fazendo realmente para adotar hábitos que você consiga juntar dinheiro mesmo ganhando pouco. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e valeu!